Um certo dia, ouvi do céu Fiquei contente A voz de Deus falou comigo Tão diferente Eu sou teu Deus E que conheço os teus segredos Por este mundo Sigas feliz Não tenhas medo Nunca pensei Que a paz do céu Foi sem demora Gozo pra mim Carregar a minha cruz E que conheço os teus segredos